Salve galera, beleza? Aqui é o Way. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Já tô aqui na locadora em plena segunda-feira, pessoal. Games never ends, né? Como a gente sempre fala. Já tem gente aqui jogando Minecraft pra participar do campeonato. Se liga, galera. Primeiro campeonato Minecraft aqui da locadora. O Arthur já tá construindo sua casa aqui. Topado. Ele é aqui um dos maiores colecionadores de Pokémon, se liga. Só Pokémon top. Tô aqui, pessoal. A novidade é justamente essa aqui. É a lista de participação do campeonato. O Arthur já assinou o nome dele. Aqui é o nome do mundo, né? Que tá criado e o console. No caso dele é o console 5, Xbox One. É o Xbox One. Aí cada pessoa que criar no PS3, no outro PS3 ou no 360, vai ter que colocar, vou ter que colocar o nome do mundo e o console que ele tá pra ficar organizado, beleza? Aí tá aqui. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês aqui. Aqui tá a lista de participação. E aqui tá a medalha, galera. A medalha é simbólica, mas que vai ser top pra quem ganhar, quem vencer o campeonato, né? Quem vencer esse campeonato vai ganhar tanto a medalha como os pacotinhos. E o segundo e terceiro lugar tá aí na tela. A premiação, beleza? Vai ficar top, hein? Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aí. Quem puder deixar o like, deixar um comentário. Agradeço de verdade a quem apoia a gente aí. tava editando aqui a lista de participação pra gente fazer de forma organizada, né? Lembrando que iniciou o sábado, dia 5, e vai até o dia 20, hein? Vamos ver quem é que vai vencer esse campeonato que a gente vai postar a foto do ganhador com essa medalha, hein? Valeu, galera. Vocês são fera. Tchau, tchau.